Música Apoio Canal Corre Professor Canal Pion Aprova Logo L mais bem Engenharia Rodoviária Passo Fundo, Caxias do Sul, 29 de março de 2021 Vamos começar aí o episódio do podcast 2 horas e 59 Vamos começar por uma boa noticiazinha aí que surgiu ontem aí nas vídeos sociais O maior migué da história dos podcasts Onde descobrimos que o nosso projeto ganhou mais um ano e três meses para sair do papel Onde a Maratona de Porto Alegre anunciou oficialmente ontem que a edição 2021 foi transferida para 2022 Precisamente para o dia 12 de junho, dia dos namorados Eu acho que é para a gente pegar e correr 42km de mãozinha dada, Júnior Só pode Escapou mais um ano da Maratona entrando em Porto Alegre Para você ver, né? Eu até tento correr ela, faz dois anos que eu tento correr ela e agora eu não consigo Então Está complicada essa história aí Mas o senhor, o que o senhor acha aí da presença da Maratona aí, cara? Primeiro eu acho acertado Eu acho que o negócio de jogar para o semestre não adianta Não funciona O ano passado, quando cancelaram para o segundo semestre, eu já fiquei feliz que nós chegávamos Seis meses a mais Aí com esses seis meses a mais eu não fiz nada para aproveitar o tempo Só fiquei pior do que, só fiquei mais vagabundo do que eu estava Sim E aí tá, aí como cancelaram a prova para esse ano, opa, beleza Tenho mais seis meses para frente ainda Mesma coisa Não, não, agora deu uma melhoradinha, né? Agora deu uma melhoradinha Não, não Quando cancelaram a prova, quando cancelaram a prova do ano passado para esse ano Ah, tá, tá, tá Primeiro, o primeiro, a primeira foi a transferência, depois cancelaram para esse ano E esse ano, que é só para o ano que vem Então é a terceira vez, já que estão dando colher de chá para nós aí Então, ele fez, tá certo, matando o Porto Alegre, eles têm contato com a gente, né? E eles dizem, ó, como é que está para o desafio? Dá para nós, de repente, a gente arrisca deixar para fazer um semestre Jogando já para o ano que vem Não, joga para o ano que vem, que aí é mais garantido, né? Fica mais sussa, fica mais de boa Isso, daí eles jogaram para o ano que vem Mas não tinha, não tinha, né? A gente está andando na carruagem Se voltar a prova pequena, você não começa Vai ser isso aí esse ano É, cara, eu acho que assim, ó Analisando friamente a questão da prova De jogar para o ano que vem Tem uma situação que a gente não imagina Pelo menos eu não imaginava o ano passado Que ao jogar para o segundo semestre Todo mundo imaginava que ia sair o ano passado No segundo semestre Que é aquela coisa de esperança que vai normalizar tudo Daí chegou lá em outubro A gente viu que não normalizou nada Daí jogou para junho desse ano Porque a gente achava que aquela coisa de brasileiro Virou o ano, vai tudo melhorar E a coisa não melhorou Só piorou Daí jogar para o ano que vem Eu acho que é mais que acertada Sabe por quê? Porque tem uma coisa que eu não pensei no ano passado Que eu acho que é bem relevante A questão da vacina Nós temos que ver como é que a população Vai reagir à vacina A questão da imunidade mesmo Para poder ter eventos grandes de novo Para ver se essa geração de vacina Ela é funcional ou não Porque de repente se ela não é tão funcional Teoricamente, praticamente Aparentemente ela é, né? É que para ela funcionar Muita gente tem que se vacinar Pois é E a gente só vai atingir Perto do 100% no final do ano Aí tem que ver se todo mundo Vai querer se vacinar também, né? Nem todo mundo vai querer se vacinar Por ele e motivos, né? E aí é criar barreira Para não quer se vacinar Não é obrigado a se vacinar, né? Só não participa? Cria barreira É, não participa Não entra em lugares E pronto, aí Tu decide o que tu quer fazer E bola para frente Mas se não tiver uma boa Porque essa vacina Tipo a Coronavac Ela tem uma eficiência de 50% Mas aí Tem que ter muita gente vacinada Para o outro 50% que vai Poderia pegar Não ter contato com o vírus, né? Então isso aí Eu acho que depois Passaram uns 70% 80% ali de vacinação Que vai começar a dar uma normalizada Sim, sim Concordo Acho que é mais ou menos isso aí mesmo Então Para variar Ganhamos um ano de lambuja O patrocinador é forte O patrocinador ligou e viu Como é que vocês estão aí? Deu Bah, acho que não vai dar Esse ano aí Está meio enroscado Os caras Não, não Pode deixar Nós vamos ajeitar para o ano que vem Então Nada de segundo semestre Beleza Fechou E nós vamos ficar A cada vez mais velho, né? Sim Não, fica mais velho Eu já tenho uma desculpa a mais, né? Porque com 39 para 40 Eu tinha certeza que eu fazia Com 40 para 41 Já não é tanto assim 41 para 42 Já complica Parece umas dorezinhas Que eu não tinha antes Judia, né? Judia Isso aí Vamos atirar para baixo Se quiser para cima A gente sai no lucro, né? Verdade É isso aí Então No decorrer dessa semana Nós temos um outro desafio aí Que está Está rolando Eu quero saber hoje Segunda-feira Dia 29 de março Quantos quilômetros Você já rodou hoje? É, eu estou Eu vou explicar Ainda bem que eu não abri Todo o desafio, né? Só para vocês abrirem Porque a semana passada Eu não cumpri Não, aí que está Aí que está No episódio de 400 quilômetros Em fevereiro O senhor abriu o desafio O senhor falou que ia fazer 115 130 145 E 160 Não, eu vou fazer que nem o presidente Me mostra um vídeo Que eu tenha falado Eu vou procurar o áudio Eu vou reportar e colar Eu vou me dar o trabalho Mas, enfim Aí Duas primeiras semanas Eu fiz A distância Eu estou Pô, 115 130 Isso é uma passada E é como eu tinha comentado Contigo, eu acho Depois a gente vai chegar No desafio Provavelmente dito, né? Sim Que é o tipo De rodagem Que tu não pode Não tem desculpa Não tem margem Pra queimar treino Não tem margem Se tu queima Tu queimar Não é queimar o treino Se tu for sair Pra fazer quinta E tu fez dez Tu já fica devendo O ciclo do outro E aí acumula E tu vê Chega no final da semana Que tu não volta mais Então, não é nem Queimar treino É fazer treino Pra metade Não tem Então, quando a semana passada Ali Eu ia ter que fazer Meus cálculos Porque eu ia fazer Quase quarenta No sábado E quarenta No domingo Pra fechar Então, tá Nossa Larguei de mão Não, não Larguei de mão A gente chama isso De recuo estratégico Depois vou citar Citar isso novamente Isso E então O que que eu me propus Pra esse mês aqui E o que tá me mantendo Correndo Deu uma baixadinha Aí, né Não por causa Da adiamento da prova Mas Deu uma baixadinha Normal No ânimo Mas É fazer Acho que foi Não Acho que não Foi o Vicente Que Que vem com esse desafio De um Canal Ginger Runner Lá de Estados Unidos Acho que é americano É americano Mas deve ser Ele propô Ele fez o desafio De cem milhas Só que ele fez um desafio Ele é todo metódico Com treinamentos de tiro Intervalados Longões Pra mim É treino A revelia Nada de planejamento É dividir por 160 Que 160.9 km Né Sim E 160.9 Isso Quase 161 Na verdade 160 km 900 metros 906 metros Se não me lembro Isso Então O que eu fiz Eu peguei a distância De dia por sete Eu tenho que correr Aproximadamente 23 km por dia Pra fazer Barbado Barbado O que eu vou te dizer O que eu vou te dizer Dá pra fazer Porque eu tô de férias Sim Dá pra fazer Porque assim Hoje Por exemplo Hoje É aquele negócio Não é nem queimar É fazer a menos Hoje Eu tinha me proposto Ah vou fazer uns Eu tinha me pensado Fazer uns Eu fiz 18 de manhã Eu ia fazer mais sete À tarde Eu me daria 25 Ia ficar sobrando Dois quilômetros Aí detalhe Uma gordurinha Uma gordurinha Isso Detalhe Eu fiz só 2 quilômetros Não fiz os 5 Não fiz os 7 Então eu fiquei Na verdade Fiquei devendo 3 Então amanhã Eu já tenho Que compensar Então Tá nessa aí Assim Dá pra fazer Por dois motivos Dá pra fazer Primeiro Porque eu venho De um longo tempo Fazendo volume alto Há várias semanas Que eu tô fazendo 100 Pra cima de quilômetros E segundo Porque eu tô de férias Se fosse numa semana Normal de trabalho Aí é muito inofensivo É muito achado Como tu tá de férias Tu treinou de manhã E tu teve O resto da manhã À tarde Pra descansar Qual que é a minha ideia Não é fazer Assim Não é fazer Porque fazer 23 Três treinos Todo dia de manhã Até eu teria tempo Mas aí vai judiar muito Então o que eu preciso fazer Quebrar em dois treinos menores Que o corpo recupera Então vai haver Dois treinos por dia Um de manhã E uma à tarde E uma à tarde Então Isso Então Se eu acordar de manhã Sair E eu ver que tá ok Eu faço um pouquinho Mais de manhã E faço um pouquinho Menos à tarde Eu vejo que tá Meio arrastado De manhã Eu reduzo E faço um pouquinho Mais à tarde E vou balançando assim Pergunta Oi Não, não Completa aí A pergunta que eu ia te fazer É referente ao treino de hoje Já largou Com três quilômetros Devendo Psicologicamente Isso já pesa Pra amanhã Ou Por enquanto Tá controlado Três quilômetros No circuito que eu faço Uma voltinha a mais Já tá morta por hoje Amanhã 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 Já 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 vai Já volta Tudo pros trilhos E aí Eu vou deixar Um pequeno Não é spoiler Uma pequena maldade A mais No Tu pega Tu pega Tu pega Quinta-feira A média Que eu fizer Na semana Quinta-feira São quatro dias Tá Isso E aí tu multiplica Pelo resto Tu vai ver a maldade Essa que eu quero fazer Mas eu vou deixar Quieto Por enquanto Só pra Vai saber Vai que não acontece Vai que não dá certo De repente Quinta-feira A gente grava De novo A gente conversa Sim Sim Não Podemos Mas aí Vamos ver Vamos ver Aproveitar É que eu achei ruim Por exemplo Eu dormi Eu fui dormir muito tarde Não fui dormir tarde Eu dormi relativamente Certo Só que Meus probleminhas Com o cachorrinho De novo aqui Acabou acordando muito cedo E não me humilde Então Eu tô cansado Então Mas eu poderia ter Corrido a tarde Normal Me arrastando Esse é outro detalhe Não tem Não tem o controle De tempo Eu saio ali Ligo o relógio Saio correndo Faço as minhas três voltas Lá Que no meu circuito Desafio é a quilometragem Né Desafio é a quilometragem Realmente eu não esperava Mas eu falei pra ti Que ia dar bom Eu falei pra ti Que ia dar bom Eu falei pra ti Que ia dar bom Deu muito melhor Do que eu esperava Então Assim Então Eu não fico assim Preocupado Ah não tô fazendo Treino de ritmo De velocidade Porque Mesmo não fazendo Jogando volume alto Eu tô No caminho Mais ou menos ok Então dá pra seguir Assim por enquanto Porque não tem muito E esse é um outro detalhe Que eu quero entrar depois Que é um desafio a mais Que eu tô pensando Mais adiante E esse é um desafio Desafio desse mês Aí eu vou jogar Desafio mais Tá fio pra frente Que eu tô pensando aí Beleza E deixa eu fazer Só uma última pergunta Sobre esses cinco quilômetros Que tu fez Mais intenso aí Que eu acho que o pessoal Não sabe Que tu fez o mês passado Não foi esse mês que tu fez Faz uns 15 dias Foi Foi semana passada Foi semana passada né O pessoal não sabe Que tu fez uns 5 mil Forte aí Quando tu passou O primeiro quilômetro Se apavorou contigo mesmo Ou não Não O que que acontece Se eu não ter um relógio Eu não sairia Eu acho Porque o meu relógio O primeiro quilômetro Foi bem nítido O primeiro quilômetro Foi pra eu Pra eu ficar Dentro do hit Eu falei Eu tenho Porque eu botei o relógio ali Eu marquei 5 quilômetros Em 20 minutos E ele disse Onde é que eu tô Se eu tô pra frente Ou pra trás Então no primeiro quilômetro Eu mantive ali Pra ficar dentro Do quilômetro certo Aí em diante Cachou Aí eu não olhei mais Aí eu fui Aí eu fui Foi melhorando depois O hit Sofri um pouco No último quilômetro Quilômetro e meio No final ali Mas até o 3 quilômetros e meio Foi assim ok Melhor Bem melhor do que eu esperava Bem melhor Sim, sim Beleza Quer abrir o tempo Vou ver Saber quanto é que tu fez Os 5 quilômetros É Como eu te falei Tirando Erro de GPS Né Ali Eu fiz 19 e 18 Então Assim Mesmo errando O GPS Aí ficou Dá um sublinho Tranquilo, né Não ficou na planta Então Ah Tá errado o GPS Tem método Mas assim Daria Mas é um bom tempo Né Há quanto tempo Tu não corria forte Assim Fazia tempo Esse ano Esse ano O que eu posso ter feito É Um tiro O outro De um quilômetro Ali Mas não fiz Nenhum treino Foi só o volume Só o volume Beleza Depois Aqueles outros desafiozinhos Tu vai falar Nesse episódio Tu vai deixar Para o futuro Não, eu posso até Dar uma pincelada Assim Porque assim Eu estava pensando Hoje de manhã Porque eu estraguei o fone E quando tu cois sem fone Tu pensa em muita besteira Tu arranja muita Tu te arranja cada Enrascada Quando tu tá sem fone Eu gosto Que o seu fone estragou Então tu arranja cada Tu resolve um monte De problema Que tu nem tinha Então Vou te mandar uns meus Vou te mandar uns meus E aí Eu estava pensando Ah Vai acabar esse desafio Aí É Até meio assim Porque é um volume Muito alto Para o momento Que a gente está agora Na pandemia Né Mas como Eu estou sentindo Que está tranquilo Está ok O tempo não está Não está frio Não está chovendo Nada Então dá para Dá para indo Mas eu estou pensando Em um desafio Aí de repente Mais adiante Fazer uma sequência De meia maratona Esse é um Do que eu estava pensando Pelo volume Que eu estou fazendo Todo dia aqui Eu acho Que dá para Uma sequência De meia maratona Uma ou outra Todo dia Fazer meia maratona Com um Trilho X de tempo Que ainda estou pensando E o outro desafio É que a gente Quando andou conversando Eu ia fazer O que está Sub-19 E aí eu vejo Que está bem pertinho Não está tão longe Não Pois é Se eu der Se eu der Mais uma Se eu perder Mais uns 5 quilinhos Eu acho que Dá para mais Brincar Com 5 quilinhos Está louco Sai fácil Essa semana Essa semana De férias O peso Deu uma Brincada Mas a gente volta Os tris Depois Segundo o William Quando o cara Está de férias O peso Subiu um pouquinho Não é problema Eu vi uma descendente Toda semana Eu ia reduzindo E aí As semanas De férias Eu dei uma Relaxadinha Dei uma Subidinha Mas depois volto Nada grave Já se ajusta É Já se ajusta Cara Então Eu vou Vou para as perguntas Do Instagram Nós temos Nós temos Sete perguntas Do Instagram Para responder Hoje Vamos começar Pela pergunta Do Aison A gente meio Que já respondeu Mas o Aison Perguntou E agora Sem a maratona De Porto Alegre Sem a maratona De Porto Alegre Aison Cara Por mim A gente ganhou Um ano Para treinar É Surgiu Outra Brincadeira De um semestre Se a vacina Permitir É Exato Meio que organizar Isso é Sem vacina Acho que dá Para organizar Facilzinho É Tem aquela Brincadeira E o problema Não tem solução O funcionário está Então Não tem o que fazer Então Não tem Não tem muito O que fazer É No meu caso É esses desafios Que eu vou colocando Porque agora A maratona Ficou bem longe E não é só A maratona Que ficou longe Qualquer prova Ficou longe Então E colocando E montando Desafiozinhos Assim Diferentes Depende Desafio de Altimetria Alguma coisa E montando É Eu vou bolando Por que eu estou Com essas ideias De fazer Desafios a mais Para ir jogando No ano Para não parar Se manter Motivado Sim 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 Mas eu que não tenho Treinador Sim Daí não tem a planilha Para motivar Também Não tem a planilha Para dar o compromisso Sim Sim O Marco De Lagoa Pergunta Dizem que o podcast Atrasou Entre aspas Ele está se referindo Ao episódio Da semana passada Que nós não gravamos Para não falar De ultrapassagem Semanal Do clube do Strava Eu como Eu acho que sou Meio isento Nessa aí Porque não Eu sou ultrapassado Por todo mundo Então não é para mim isso Acho que deve ser relacionado Ao senhor aí Com os números Que eu vou falar depois Não sei Não sei de nada Não está sabendo? Não Não Eu não vi o Marco Falando por mim Tá Daqui a pouco Não Daqui a pouco Eu te conto Daqui a pouco Eu te conto Quem passou Eu vou Vou deixar o xizinho Para me voltar Nessa pergunta Então tá Tá O Marco Pergunta também Vocês conhecem Algum corredor De elite Que já foi Pangaré Tipo nós Ou todos Já nasceram Rápidos Marco Eu tenho uma teoria Cara Se tu já teve Criação de Codorna Que nem eu tive Tu sabe como é Que é Não sei Tu já conhece Filhote de Codorna Quando nasce Não Não Logo no que ele Quebra a casquinha Do ovo Mas cara Ele sai zunindo Sai aqui ó A milhão Milhão Correndo Muito louco Caraca Corredor de elite É isso Ele nasce Já sai correndo Se tu não sai correndo Quando tu nasce Tu não é uma codorna Tu é só um pintinho É só um pintinho Então se Se conforme Codorna Corre muito mais Eu acho Que genética Não tem Ajuda muito Não tem Daqueles que tem Genética Daquelas que a codorna Quebra o covilho E corre Aqueles que Treinam mais Vão chegar na ração antes Então Não adianta Lei da vida Tem o negócio De esforço De treino Que ajuda bastante Mas aquela genética Mais É o Veio pra Fly a mais Que tu pode comprar Então é aquele Detalhezinho a mais Que vai fazer a diferença Sim Sim É isso aí É São os detalhes São os detalhes Marcos Não adianta Não adianta perder peso Demais também Marcos O cara ficar fraco É Perder peso E ficar correndo Mais do que precisa É Não funciona Não funciona Tá O Eliezer Oliveira Lopes Fez três perguntas Aqui Tá A primeira Como vocês estão Mentalmente Pois vejo Que estão bem Abaixo do auge De vocês Pelo que Acho que deve ser Pelo que ele Nos escuta Pelo que ele Nos observa Assim É Que aí Eu quero ver Sua opinião Eu tenho uma opinião Diferente Mas caber Sua opinião Eu acho que Abaixo do teu auge Tô 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 bem abaixo Eu acho que É Eu acho que Mentalmente Ali que nem ele falou Tá interferindo Bastante agora Tá Acho que tá interferindo Muito Eu acho que Eu me motivei O ano passado Com os desafiozinhos Com os treinos Esse ano Eu não consegui Não consegui Me motivar com eles ainda Eu não tenho Problema pra treinar Mas eu tô com Um problema sério Pra me cuidar Principalmente Da alimentação Então isso Influencia muito Na minha corrida E a cabeça Também não tá ajudando Demais Então os treinos Que eu tenho que sofrer Eu não gosto De não fazer eles Quando tem um ritmado Quando tem treino de tiro Eu gosto de fazer De não fazer eles Eu Tipo assim Ah, vou pular Porque eu não tô afim Cara, eu odeio Pular treino Eu tive que pular treino Na semana Eu odeio Na semana passada Que eu tive que pular treino Eu odeio isso Eu não gosto Eu gosto de seguir A ordem Sabe É isso Eu botei na minha cabeça Que eu só ia correr Só ia correr É, então Eu E como não tem Previsão nenhuma Pra mim Encaixou com o maluco Então Desafios de volume Pra mim Tá uma maravilha Então Eu pra mim Ah Caiu Dá a casa animada De vez em quando Mas pra mim O volume tá alto ainda Mesmo fechando baixo Mais baixo Do que eu tava Vindo fechando Ainda é alto Fechando baixo Noventa quilômetros É baixo É Ainda é alto Então assim Claro Os tempos Mas Ah O ritmo tá devagar Mas é que a gente falou Agora há pouco Eu fiz um teste De cinco mil Não tá tão devagar Assim É que eu não tô forçando Porque Não tô forçando mesmo Então É como você é Não tem muito Por que assim Na minha visão Eu No meu caso Eu forçar muito agora Fazer Tendo tiro Pra mim Não faz sentido Porque eu treino sozinho Não tem nenhum acompanhamento Ah Tem uma treinadora Vamos daqui Quatro semanas Vamos fazer um teste De três mil Diferente Pra mim não tem Então pra mim É só volume E nesse quesito Pra mim tá ok E é o que tá me fazendo correr É ter os desafios pontuais Se eu não estaria Se eu não estaria Aí fazendo 60 quilômetros por semana Uma científica 60 quilômetros por semana Meia boca ali 62 e meio Meia oito É Bem meia boca ali Ouvindo aquela choradeira Pra fazer 250 Num mês Acho que eu vou fechar 500 esse mês Ah Mas tem amiguinho teu aí Que pra fazer 18 quilômetros por semana Chora feito louco Por isso que eu falei Ah Tá O Elézio Pesou outra pergunta aí Estou Estou tentando Me motivar Tentando baixar Os tempos Nas distâncias curtas Mesmo sem provas À vista Foi a estratégia Que eu usei O ano passado Eu usei muito Essa estratégia Pra mim funcionou bem Só que funcionou bem No segundo semestre Não Eu usei o segundo semestre inteiro Então funcionou bem Por seis meses Pra mim Só que terminou o ano Eu acho que com a Continuação Que eu vi que não ia melhorar Nada Em relação A pandemia E tudo mais Eu acho que no momento Eu dei uma desmotivada E até agora Assim Tô Tipo assim Tô tentando achar Meu norte de novo Tipo assim Tá Agora o que eu vou fazer Esse ano Esse ano Eu não defini certo O que eu quero fazer Assim Então por isso que Eu acho que tô Abaixo esse ano Que o ano passado E o senhor Tu já falou As rodagens Altas E esses desafios Que tu vai fazer agora É Eu vou dizer Sério Eu tava contando Com o adiamento Da maratona Eu acho que A gente até comentou Em outro desafio Outro episódio Que eu acho Que mesmo que Se tivesse maratona Eu não ia ir Pra Sim Eu tinha falado Isso Mas eu falei Pra ti Que não Eu falei Pra ti Que não Era nem Pra se preocupar Que não ia sair Não tinha como sair É Mas mesmo Mesmo que tivesse Não ia ir Então pra mim Assim Eu não tenho Essa motivação Ainda De repente Tá começando A profissão Do semestre Algum desafiozinho Interno Mas aí Tem aquele desafio Mas eu não E eu tava pensando Agora Que eu tava comentando Antes da pandemia E eu Pra mim O legal Era ir pra prova Fazer prova De cinco quilômetros Cinco e três Não queria fazer Prova mais longa Não tava mais Aquela vontade De fazer 21 Nem 10 quase O negócio Pra mim Era ir lá Pau Nas canelas Ali Meia horinha Pra resolver O assunto E já Tá liberado Comeu Tomar iogurte Comer uma maçã E deu Acabou Já era Então Assim Mas assim O que eu vou dizer Eu não tô procurando Motivação Porque eu não tenho Por que me motivar Em baixa tempo Agora Pra mim Não faz muito sentido Pra mim Baixa tempo Em treino Assim Né Assim Quando eu Ficar melhorado De repente Aí sim Aí começa Porque eu me lembro Que a gente conversava O ano passado Um ano retrasado Foi tudo complicado Agora Né E a gente tá Sequências De A gente brigou Tanto pra fazer Sub-20 No 5KM E aí A gente começou A fazer 5KM Sub-20 Em sequência Né Então O negócio Vinha ao natural Porque nós Tava muito Com uma Agora pra mim Não tem Um porquê Então Minha motivação É volume É Esse apelido Que eu boto Aí É É Família De lixo Mas O lixo Com qualidade Cara Acho que Esse lixo Aí é Como é Que é É Orgânico E Como é Que é É orgânico E selecionado É isso Né Cara E eu te dizer Volume alto Assim Assim Depois que encaixa Cara De boas Assim É legal É outra live É outra live Se tu sair Só pra correr Assim Sem olhar É outra É uma dica Que eu dou Pega uma semana Pega uma semana Tu sabe Eu sei As minhas voltas Como se tem que dar Né Mas se eu Liga o relógio Não quer ligar O relógio E marcar Liga Mas não olha Mas só roda Roda Bota um fone Vista Uma música Só caminha Pra resolver Problemas Que tu não tem Cara Faz uma semana Assim Sem Pensar em Nada Só vai É a melhor coisa É de estresse Tu não tem Aquilo Acordo de manhã Vou dar duas voltas Nesse clipe Vou dar três voltas Aí chego lá Tá ruim Deu duas Tô bom Faço quatro É legal É outra vai E é o momento Certo Pra fazer isso Sim Acredito Acredito A patroa Vai fazer isso aí Eu já É E sabe Tem um negócio Que eu nunca Acreditei Do tal Do Maff Eu falando Do Maff Que é um treino Por frequência cardíaca E tu treina Por frequência Bem baixa Eu pra mim É uma baita De uma besteira Mas cara Eu É Assim Dá uma olhada Uma hora dessa O André Burgos Ele faz isso Tá Do atleta Eu nunca Acreditei Mas eu não sei Se não tem Alguma influência Porque faz tempo Que eu tô Rodando Com um ritmo Baixo E aí Eu fui fazer um treino Forte E saiu Então É Tudo Conjectura Mas é legal É o momento Pra fazer Essa experiência De correr Só pra correr Tem o outro Canal Que é o Enio Lá do Por falar em correr Ele tá Ele tá Trezentos e poucos Dias Correndo E ele sai Lá Pra correr Ele corre Caminha Na verdade Ele corre 100, 900 Caminha 100 Ele vai intercalando E ela tá no volume Sem compromisso E é o momento Pra experimentar Esse tipo de corrida É o momento Beleza Me alonguei De novo Não O Eliezer Tem uma pergunta Aqui Que Antes de fazer Pergunta Eu já digo No way O Eliezer Perguntou Aqui A última pergunta Dele Então o que vocês falam Se saírem Uma prova Ó Aí saia a prova Todo mundo vacinado Tá É o É É o quadro Vai sair uma prova Daqui a seis meses Vocês não acreditam Em duas horas e cinquenta e nove Eu acredito Que eu vou estar passando No quilômetro Vinte e cinco Com duas horas e cinquenta e nove Sem uma prova Daqui a seis meses Fácil Fácil Não Eu não acredito Em duas horas e cinquenta e nove Nem é por treinamento É por motivação Eu não teria motivação Esse ano Pra treinar Pra É A gente ganhou bastante Vou ter que seguir o relator Eu concordo contigo É Nem é por treinamento Eu acho que De repente Se tu pegasse seis meses Treinasse a cinco A gente tem histórico Pra dizer Que daria pra arriscar Em seis meses Tu pegar Tu tá num peso bom Além do teu peso Tá um pouquinho fora O teu subiu um pouquinho Mas não é nada grave Não é nada absurdo É Eu tô num peso ali Falta uns seis quilos Pra eu chegar num peso Que tá aí na maratona No passado Que seria o mesmo Que eu estou hoje Mais ou menos Então Assim Seis meses Bem fincadinhos E de repente Daria até pra habilitar Mas O problema aqui É a motivação Esse ano Acho pra A motivação Pra sangrar É Precisa 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 de algo mais Precisa de algo mais Precisa de sofrer Isso no treino Tem O que eu vou dizer pra ele Daqui seis meses Vai ter uma prova Depende de quando É esses seis meses Se fosse a partir de hoje Sem chance nenhuma Daqui quatro meses De repente Daqui seis meses Melhor ainda Né Como a maratona Ficou pra UAMI Que vem mais de doze meses Aí Né Aí é diferente Né Mas hoje Hoje não Sigo o relator Sigo o relator E pra fechar A pergunta Da minha excelentíssima esposa Dona Marinelza Fez uma pergunta Simpática Por que vocês desanimam Eu vi a pergunta Eu não entendi a pergunta Desanimam Eu acho que ela tá se referindo A não gravação do episódio Essa semana passada Mas não é desanimam É o cansaço Da viagem que eu tava A falta de fechar A agenda um do outro Não é a questão de desanimar É o desencontro da vida Né Acontece São coisas assim Que É São coisas que não Eu coloquei lá no Instagram É meio atípico A gente tentou gravar Não conseguiu Tentamos de novo Não conseguiu É paciência Fica pra próxima Até agora Agora eu quero Ter uma pergunta Pro amigo O que o nosso Seguidor O Corredor de Vidro Fez Essa PLPS E eu já testei também Já correu Sem Ney Sem Família Não Não Ele tá bem Seguidorzinho Do Balu Sim Ele é Balu Boy Ele é Balu Boy Bá Balu Boy é bom Cara Agora é o seguinte Fala aí Eu corri Sem Ney Sem Ney Sem Palminha Sem Palminha Sem Palminha Os dois Sem Palminha não Tem não Os dois Tem tênis meu que não tem Palminha Tem quem tem Palminha Mas já vou explicar Por que que é isso Corri Tá No momento Primeiro momento Pra testar Pra correr Tá No segundo momento Eu tava indo correr Ser meia Só pro preguiço De botar as meias Aí é o nível máximo De vadiagem Aí o que acontece Palminha Palminha pra mim É o acerto Fino da maciez Que eu gosto De correr Tem tênis Que o povo Sem Palminha Porque ele fica Muito macio Com a Palminha Tem tênis Que fica muito seco Pra mim A Palminha Até que tem tênis da Nike Um Palminha Da Diga Eu misturo A Palminha Porque eu afasto O acerto O filme Pra mim Eu gosto Desse E o Masquinha Do tênis Então tem tênis Que não tem Então Palminha Pra mim É isso Meia Eu corri com o tênis E meia E comecei a machucar O pé Assim Não machucar De doer De cortar Eu tirava o tênis E tava Tudo marcado De se esfregar Eu acho Uma baita De uma besteira Ah Porque Vou ser bem sincero Ah Vai fortalecer O pé Rapaz Vai fortalecer O pé Não Porque Tu sente mais Terreno Que Terreno Nada É igual Dá pra conhecer Meia Dá Mas eu acho Que é super Valorizado O benefício Que tu tem Eu acho Que não é tudo Aquilo Dá pra correr Eu corri sem meia Às vezes dá preguiça Eu boto O tênis sem meia Principalmente O ultra boost Que é aquele nít Ele é uma meia Quase Praticamente Praticamente Então eu compro Sem meia Também Tem Palminha Mas a Palminha Por causa Que eu falei Mas eu acho Que o benefício Não Sei lá Ah Eu Sinceridade Eu já tenho Pés delicados Eu tenho Pés delicados Sem meia Eu nunca Nem sequer Tentei Eu tenho medo De machucar o pé Uma vez Eu fui correr Com uma meia Vagabundinha Já criou Umas bolhas No meu pé Daí Abandonei Nunca mais Aquele tipo de meia Comprei uma meia Toda frescura Toda fresca Da Nike Meia elite Não sei o que Uma das minhas viagens No Paraguai Que eu e a Mari Nelson Fazia E trouxe lá Paguei Cara O Padiabo Lá no Paraguai A meia Cheguei em casa Fui usar A meia fininha Ah Porque o Kip Usa pra correr Eu vou usar pra correr Me encheu de bolha Aquela porcaria Botei fogo Naquelas meias Desgraçado Eu tenho Eu tenho uma meia Da Nike Que eu só uso Na corrida Nem pra treino Não uso Eu menti Que eu não uso Em treino Eu usei alguns treinos Longos Pra testar a meia Mas essa meia Tá guardada Só pra prova Mesma coisa A bermuda de compressão Da Nike Eu só uso Na prova Eu não uso pra treinar Não uso pra fazer nada Só essas duas coisas Mas assim Ah E aí tá o negócio lá Vender dificuldade Criar dificuldade Pra vender facilidade Então É Eu tinha um calção E uma meia Que eu fazia isso Com essa falta de provas E aí Tô botando eles Pra rodar também Ah É Isso é outra coisa Não tô conseguindo Correr sem bermuda De compressão Não tô conseguindo Bermuda de compressão Eu digo Porque eu tenho Além daquela Do projeto Em treino Sim Eu tenho umas bermuda Que é pra botar por baixo Da instalação mesmo A bermuda é fininha Porque me aça tudo Me aça tudo E eu Aí Comprar vaselina também É preguiça Mas Às vezes Eu arrisco Correr 100 Tem dias que eu passo 20 Que o ônibus Não dá nada Tem dias que eu passo 12 Me aça tudo Então eu tenho que correr Com bermuda de compressão Todo dia Cara Eu acho Sabe o que eu acho estranho Eu acho estranho Que eu Se eu correr Com as bermudas de compressão Se eu não passar A vaselina Eu me aço Se eu não passar Se eu não passar vaselina Eu me aço todo Se eu passar vaselina Vai de boa E os calção normal O contrário O contrário não Se eu não passar vaselina Eu não me aço E se eu passar Também não né Mas a bermuda de compressão Se eu não passar Cara É a assadura Certo Não sei Só se eu estou usando errado Aquilo Não sei Apesar Apesar de todo o volume Bolha no pé Faz anos Que eu não tenho uma bolha No pé Unha Eu achei que ia perder unha Por causa do volume Nenhuma Nem dói Porque Tu sente que a unha dói De correr né Ela vai cair E Também não Nada Mas a assadura ali Não tem Essa aí Eu tenho que Se eu tenho que dar um pontável Em uma compressão Senão Não role Beleza Beleza cara Então vamos para Vamos para o clube do Strava Eu tenho o clube do Strava Hã? Eu não sei qual é a sequência Que a gente usa Não tem uma sequência certa Vou para o clube do Strava Só para falar Sobre o atrasou Para o Marco Em relação à semana passada Ah tá Eu estou conseguindo as intenções Aí tu pega Tu não bota o treino Não bota Essa semana que fechou Bota a outra Não Não tenho Eu só tenho da última Eu não peguei os registros Da outra semana Ah Sim Cara Então os treinos Se referem ao dia 15 de março Não Desculpa Se referem ao dia 22 de março A 28 de março Tá Do clube do Strava E por distância Nós temos aí O Gil Cimar Vieira De Carazinho Com 92 km e 100 m E em segundo lugar O Jones Com 91 e 700 m Temos uma diferença De 300 m Podia ter saído Passear com o Peralta Podia ter saído Passear com o Peralta Uma voltinha na quadra Vem de boa Vou ser bem sincero Faleu isso Porque eu não vi Antes de sair Não tinha feito Ah Depois que eu cheguei em casa Eu falei Ah Não vou mais sair Agora Ah não Bão de banho Não vale a pena Não Não Se eu tivesse Antes de sair Olhado o ponto Que faltava Eu teria feito 4 metros a mais Teria passado Não Mas aí Tá Deixa quieto Deixa 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 Essa Deixa Ó Em terceiro lugar Nós temos o Marco Com 71 quilômetros E 100 metros Em quarto lugar O Gerson Moraes Também de Lagoa Com 70 quilômetros E 900 metros E em quinto lugar O treinador Mateus Com 69 quilômetros E 300 metros Ah Em ganho de elevação O Jones aí liderou Com 1.032 metros O Gil Simar Ficou em segundo Com 831 metros O Thiago Trentin Ficou em terceiro Com 772 metros 775 metros O Marco Ficou em quarto Com 747 metros E o Gerson Em quinto Com 652 metros De ganho De elevação No ritmo Médio Em primeiro lugar Temos o Gilher de Silva Com 4,39 De média Com 43 Quilômetros E 800 metros O treinador Mateus 4,42 Em média Com 69 Quilômetros E 300 metros O Marco Em terceiro Com 4,43 Com 71 quilômetros E 100 metros O Jober ficou em quarto Com 4,44 Com 38 quilômetros Oi? O Jober Tá sempre nessa Tá sempre nessa Tá sempre no top 5 Com 38 quilômetros E 700 metros E 700 metros E em quinto lugar O Ricardo Cartere Que também é aquele Passo Fundo Com 4,57 Em média Com 49 Quilômetros E 100 metros O pessoal Tá correndo Bastante forte Tá disputadinha a coisa Nas corridas Mais longas Nós temos o Gil Cimar Vieira Com 28 quilômetros Em segundo lugar O Jarbas Miguel Que é aquele Passo Fundo Mas é da mesma Assessoria do Gil Cimar Com 21 e 200 Fez uma meia O Treinador Matheus Em terceiro Com 20 quilômetros A Marinelsa Em quarto Com 18 E o Thiago Trentin Em quinto Com 18 Ah, eu e a Marinelsa Nós tínhamos bem Semana passada Nós devíamos ter gravado Semana passada Vamos lá Para o top 5 Feminino Então Em primeiro lugar A Daiane Guaresca Com 50 quilômetros Em segundo lugar A Marinelsa Com 46 e 200 Em terceiro A Roseli Com 14 e 700 Em quarto A Ana Riva Piva Com 9 e 100 E em quinto A Patrícia Com 6 e 500 O William Nadal Apareceu aqui No nosso Nossa pontuação Com 8 quilômetros 700 metros E rodada Depois de comer Aquele zambúrguer Lá, né É, depois de comer O zambúrguer Foi correr No ganho de elevação Aí Na mulherada A Daiane Ficou em primeiro Com 316 A Marinelsa Em segundo Com 208 A Roseli Em terceiro Com 106 A Ana Piva Em quarto Com 84 E a Patrícia Em quinto Com 22 O ritmo O ritmo médio Ritmo médio A Daiane Em primeiro Com 5 e 37 A Ana Piva Com 5 e 41 A Marinelsa Com 6 e 9 A Roseli Com 6 e 22 É a quarta E a Patrícia Seriam esses O clube do Strava Referente Dia 22 A 28 De março De 2021 Então vamos É Fechando mesmo Então vamos lá Vamos agora Para Vamos lá Agora Para os nossos Treinos da semana Então Vamos falar aí Como é que foram Os treinos da semana Aí ó Aí tá Outro Outro ponto Que é Outro ponto Que ajuda muito O tipo de treino Que eu tô ouvindo É Angelo Tô Tô escutando Aí tava terminando A bateria do notebook Tinha que dar uma Uma ajustada Beleza Pode falar Outro ponto Que ajuda E esse é outro ponto Que ajuda muito Do tipo de treino Que é só rodar E não tenho muito O que falar Eu só tenho que falar Que a distância Que eu fiz a semana Né Então Que foram Os noventa e poucos Quilômetros Ali O ritmo É que assim O que acontece Eu fiz alguns treinos Duplo No dia A semana que passou Então O ritmo médio Eu teria que fazer Então eu não consegui Até tem a planilha Se o computador Fora embora Eu não tenho como calcular Mas ali Tá tudo abaixo Dos seis Então tá mantendo Aquele ritmo Não é tão rápido Mas eu tô Tô num ritmo ok E pro volume Que eu tô rodando É O ritmo médio Teu da semana passada Foi seis e oito Seis e oito É Mas só que tem treino Que não entrou ali Ah tá tu perto Puxa ali na Isso No clube do Strava Ali Aparece o ritmo médio Da semana Então É É É Eu fiz É Eu fiz 91 quilômetros E 700 metros Com o ritmo Seis e oito É Eu não tinha Eu não tinha Como eu faço Na planilha Que não tinha visto Na minha cabeça Até que tava Abaixo de seis Então Ah Ah É Pouca coisa Pouca coisa É Sim Então meu treino É rodar Meu treino é rodar É Eu semana passada Ali eu treinei Eu fiz rodagem Eu tinha dois treinos De tiro na semana Eu ia ter um ritmado Na quarta E treino de tiro curto No sábado Eu abortei os treinos De tiro curto No sábado Eu fiquei a semana inteira Rodando Porque eu vim Numa viagem De Goiânia Eu fui Voltei a Goiânia De carro Foi 3.200 quilômetros Rodando Foi judiado Então eu cheguei aqui Eu tava muito cansado Tava cansado Pra Para Dedéu E eu passei a semana inteira Rodando Eu rodei 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 Meti um Jones E aí fiquei só rodando Fiz 68 quilômetros Semana passada Com um ritmo médio 5.26 E esse ritmo Só caiu bastante Porque eu fiz O ritmado Que eu tinha Que era 8.000 metros Sábado agora E era pra 34 minutos Saiu Em 34 minutos E 2 segundos Quebrou Quebrou Quebrei Quebrei mesmo Nos últimos 2 quilômetros Quebrei feio Mas Saiu dentro do tempo Que ela pediu Mas não dentro Do que eu queria Mas aí eu sabia Que ia sofrer Porque cara O corpo tava cansado A viagem Eu já não me recupero Mais De viagens tão longas Assim como me recuperava Uma vez na vida Então também Não tenho muito o que falar Essa semana De treinos Que foi só A rodagem Ia ser ritmado Diferente E foi sofrido A semana inteira Foi cansativo Até comentei contigo Que não ia Não saia de manhã Você ia sair Meio cansado De manhã Mas foi melhorando A sensação No decorrer da semana Final de semana Até que tava boa O longo O longo ontem Já saiu bom Por exemplo Sofri um dia antes O longo ontem Já saiu Ritmo 5 Assim ó Bem de boa Bem de boa Então Tender essa semana É engrenar de novo Dar uma melhoradinha E já melhorar E eu acho que era isso aí Era isso que nós tínhamos Pra comentar Só tenho um comentáriozinho Pra fazer Agora nessa semana Nós comentamos No episódio De 400 km Em fevereiro Que essa semana Você estaria fazendo O desafio Sem milhas E que algo Ia acontecer Ali no No feriadão de Páscoa Em relação A minha pessoa Então Eu quero anunciar Que Eu ia Eu ia A patroa Iria? Eu ia A patroa vai Eu ia Eu ia Eu ia acompanhar A patroa A patroa Nós vamos Tem uma romaria Famosa Aqui Em Passo Fundos Que não é em Passo Fundos Na verdade É uma cidade próxima Ibiassá E Então nós Iriamos até lá A pé Dar 63 km E Iriamos fazer Esse trecho a pé Correndo Era o plano inicial Todo ele Era o plano inicial E Eu fiz um treino Em Goiânia De 28 km E Abortei a minha parte A minha parte Eu Não Não vou fazer Porque É Eu vou meter O Jones Pra que Não cara Eu vi que Apesar de eu estar rodando Bastante Durante a semana Eu não faço Treino muito longo Aqueles 28 me judiaram Cara Me judiaram demais Me judiaram demais E eu acho que Juntou com a viagem Longa Por isso Eu fiquei destruído Então eu vou ficar Muito Se eu quiser Ir lá E fazer 63 km Outros Cara Pelo volume Que eu estou tendo Semanal Eu faço Talvez eu tenha Que caminhar No meio Mas eu completo Eu vou lá E completo Correndo Meu Vou correr Mais de 40 km Fácil Tá Mas e depois Então Porque é o que eu falo Fazer 12 de manhã E 12 de tarde É diferente De fazer 24 de manhã Pois é E daí Muito diferente Fazer 68, 70 Numa semana É uma coisa Fazer 63 Um dia só Uma pancada só Digo E fazer metade Disso Uma pancada só Já é judiado Pois é Eu tinha cogitado Correr 30 km Com ela E cá Não vai rolar Não vai rolar Eu vou fazer Uns 15, 16 E ó Deu Vou acompanhar De carro Ela vai correndo Ela vai correndo Ela vai correndo Ela é Ela é Ela é Ela é Ela é cabeça dura Ela vai Ela vai É Cara Com a aval Da treinadora Que não sei Por que cargas Da água Nunca tinha permitido Isso permitiu Ela não vai perder A oportunidade Então ela vai Depois ela tem O feriado todo Para descansar Também Então Eu acho que Meu pai Vai buscar nós Estamos vendo Essa parte Da logística Do carro Então Mas ela vai Ela vai Ela vai fazer Então provavelmente Durante A sexta-feira Começando em madrugada Ela vai sair Às 4 da manhã Aqui do Passo Fundo Talvez no decorrer Da madrugada No decorrer Da manhã Eu vá postando Uns stories Da evolução dela No projeto Para acompanhar Vamos deixar no ar Vamos fazer esse acompanhamento E talvez saia um videozinho Depois Do canal Do qual é o professor Alguma coisa Também nesse sentido Para gerar um conteúdo Também Então Loucura tem que ser documentada Não importa qual Não importa de que maneira Então O bom é documentar Loucura Tem sempre um louco Que queira Depois Se espelhar Ou olhar e falar Não, não Isso eu não vou fazer Deu Não, não Isso é coisa de louco Então sempre tem O lado bom E o lado ruim Da coisa Mais ou menos por aí Cara Eu acho que seria isso aí Não sei se você quer Complementar alguma coisa Não, cara É isso aí mesmo É isso aí mesmo Vamos Até Estava falando De documentar Até Bati umas fotinhos De manhã Mas Você teria que Pensar Vamos ver se eu bolo Agora de noite Queria postar todo dia Alguma coisa Até acho que vou postar agora Até hoje de noite Eu vou postar Alguma coisa Que eu já estava pensando Posso dar uma ideia? Pode falar Posso dar uma ideia? Grava aí Grava aí A sensação É que tu já perdeu O dia 1, né? Já perdeu o dia 1 Em dias curtos 10, 15 segundos Antes De sair E Após Completar o treino Ah Jones Dia 1 Desafio tal É É aquilo que eu estava pensando Você vai fazer tanto A tua ideia É jogar no canal Do professor, né? É A princípio É Porque assim Eu posso gravar Porque a minha ideia Era botar nos stories Do Do canal, né? Mas eu posso Gravo o vídeo E joga pro story também, né? Tudo junto Não Vou pensar Vou matar alguma coisa Agora da noite Acho que amanhã Eu já faço alguma coisinha E faço uma coisa Que seja mal feita A gente faz, né? Vamos É Que nem eu falei, né? Eles geram conteúdo E joga Tem sempre alguém Que se espelha Opa, dá pra fazer isso O cara errou aqui Dá pra ajustar aqui Ou o cara fez isso aqui certo O cara fez isso aqui certo Então sempre tem Bons exemplos Pra data Beleza Beleza Vamos ver se faço alguma coisa amanhã Beleza então, doutor Boa semana de treinos Do senhor aí Estamos a torcida Dessas 100 milhas Esperamos que corra tudo bem Na semana Na sua semana Que o senhor consiga Descansar e treinar Certinho Aproveitar essas séries E que dê tudo certo E cara Nesse desafio aí Acho que vai sim A princípio Tá tudo encaminhado bem Feito, doutor? E bom Bom treino La Páscoa lá Se a gente falar mais Valeu Um abraço Bons treinos Até mais Até mais Apoio Canal Corre Professor Canal Pion Aprova Logo L mais bem Engenharia Rodoviária